E é, então, vou te trazendo pra vocês mais um vídeo, e dessa vez é mais um vídeo que a galera mandou, que é o Gladiator Beast, dessa vez meus agradecimentos são por Brian, que de novo tá mandando um deckzinho aqui pra gente, mas antes, se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreva, cola no Discord que tá aí na descrição, considera virar membro, são só 5 reais e você tem acesso aos vídeos antecipados exclusivos aqui dos membros do canal, ter acesso aos Votes das Lives, que ficam exclusivos só pros membros, e tem entrada gratuita nos torneios aqui do canal, que inclusive já está rolando, então de novo, cola no Discord e entra lá na abinha dos torneios pra você se inscrever, tá? E é muito importante lembrar, tá? Vale destacar, vou deixar registrado todo o vídeo, que não é apenas mandar o comprovante lá, né, que tem uma abinha lá pra você mandar o comprovante, seja por ser membro, seja por pagar, que você já tá no torneio, tá? Tem que fazer a inscrição no doc, tá? Como eu sempre falo, é uma coisinha simples, é o seu nick no YouTube, seu nick no Discord, seu ID do jogo, o seu deck e o seu side deck, é só isso, mas você tem que se inscrever pelo formulário, tá? Então, passa lá no Discord, dá uma lidinha nas regras, que tem tudo explicadinho lá, tá? Os membros tem entrada gratuita, e os não membros é uma taxinha de R$7, tá bom? Queria agradecer aqui aos membros dos últimos dias, que como os vídeos já estavam gravados, eu acabei não agradecendo, que é o Natsu, o Aelzinho e o Rosenildo, obrigado pelo membro, rapaziada, tamo junto, obrigado por apoiar aqui o canal e confiar no trampo. Então, bora começar o vídeo. Como eu disse, é um Gladiator Beast, e o bom de trazer esse deck nesse momento, é que esse deck foi anunciado suporte não tem muitos dias, acho que tem por pouco mais de uma semana que foi anunciado suporte desse deck, e é bom, porque ano que vem chega esses suportes pro Master Duel, e vocês já devem ficar mais ou menos antenado como é que esse deck funciona, né? Então, bora começar, tá? Qual que é a gimmick do gimmick puppet? Do gimmick puppet não, perdão, do Gladiator Beast, tô com o gimmick puppet na cabeça, tá? Se sair é sem querer. Mas qual que é a gimmick do Gladiator Beast? A gimmick do Gladiator Beast é você fazer fusões de contato, né? Todas as fusões do extra deck, elas vão ser fusões de contato, né? E, com isso, você vai triggar os efeitos dessas fusões de contato, né? Além de que, o... Ele vai ter uma outra gimmick, que essa daqui tá um pouquinho ultrapassada, tá? Inclusive, eles tentaram manter essa linha de... esse tipo de interação nas cartas novas que saíram, que é depois da fase de batalha... É, no final da fase de batalha, se o monstro Gladiator Beast batalhou, ele vai triggar um X-efeito, né? E a hipótese... ele vai triggar um X-efeito de voltar pro deck e invocar outro deles, outro Gladiator Beast. E esse Gladiator Beast que entrar, ele vai triggar um efeito, né? Então, vamos supor aqui, o cavalo batalhou, ele vai voltar pro deck, né? Ele vai... batalhou, no final da end phase, ele vai voltar pro deck, vai invocar outro dele. E esse outro... outro Gladiator Beast, perdão, não, outro Darius, né? Ele vai invocar outro Gladiator Beast, e esse Gladiator Beast vai triggar efeito, tá? A exceção dos Gladiator Beasts que não vão fazer isso é o Tigre de Laboratório, que ele faz isso daqui na main phase, né? Porque ele vai ter o efeito de se tributar. Então, bora começar a falar aqui que você precisa usar um do normal, tá? Porque, se não me engano, tem alvo pra fusão que pede ele, tá? E assim, eu vou dar minhas pinceladas aqui do que eu mudaria, tá? Eu não acho necessidade de usar 3 do Andal, porque ele depende se é normal summon, e ele depende de vir pelo da inesperado. Não sei se 3 é o mais otimizado, mas você precisa usar ele, tá? Tem o Tigre de Laboratório, que se você controlar um monstro Gladiator Beast com a face pra cima, você pode invocar esse card por invocação especial, né? Ele entra pro especial da mão. Você pode oferecer esse card como tributo para escolher um monstro Gladiator Beast com a face pra cima que você controla. Embaralhe o alvo no deck, né? Então, você vai jogar o outro, e depois invoca por invocação especial um monstro Gladiator Beast do seu deck, e considere como invocado por invocação especial pelo efeito de um Gladiator Beast, né? E é bom dizer isso, tá? Eles vão trigar efeitos, né? Os monstros que vir pro deck, né? Pra mesa, eles têm que entrar pelo efeito de um Gladiator Beast pra eles trigarem os efeitos dele, tá? E nisso aqui, você vai querer começar a fazer os links, tá? A primeira jogada não é só sair fazendo fusão de contato. É primeiro você fazer os links, que você tem dois aqui, que é o Dragacis, que se o monstro bens essa Gladiadora que você controla atacar, ele não pode ser destruído nessa batalha. E, além disso, o seu oponente não pode ativar card e efeitos até o final da etapa de dano, né? Então, ele desliga tudo que o seu oponente pode trigar e protege seu bicho. É pra você, por exemplo, atacar com um bicho mais fraco, porque tem uns Gladiator Beast que o Brian não colocou nessa versão, mas que ele tenha 800 de ataque, eles entram e destruem alguma coisinha, é pra proteger esse tipo de coisa, tá? E no final da fase de batalha, se esse card batalhou, né? Ele, no caso, você pode devolver esse card para o deck adicional, invoque por invocação especial dois monstros de besta Gladiadora com nomes diferentes do seu deck, né? E eu esqueci de citar isso também, né? Mas eu ia falar eventualmente, pelo menos até o final do profile, é que os monstros de extra deck também vão ter esse efeito, tá? Se eles batalharem, eles podem voltar para o deck adicional e aí escolher, tá? Escolher o que eu digo assim, eles vão ter os efeitos, né? Cada um vai ativar de uma forma, eles podem invocar do deck, eles podem invocar do cemitério as matérias que foram usadas, eles podem invocar de qualquer lugar até o X número de matérias usadas, então, tudo depende, tá? Mas eles também tem esse efeito de voltar e invocar alguma coisa. A gente tem a Pantera de Laboratório, que se esse card for invocado por invocação link, você pode adicionar um card de besta Gladiadora do seu deck em sua mão. Ela busca qualquer carta que tenha um nome, né? E você pode escolher um monstro Gladiator Beast que você controla, embaralhe no deck. Você controla, embaralhe esse monstro, besta Gladiadora no deck, e se isso acontecer, invoque por invocação especial do seu deck um monstro besta Gladiadora com nome original diferente, né? Isso é considerado que foi invocado pelo efeito de um Gladiator Beast, né? Ela, normalmente, é o Link 2 que você quer fazer turno 1, tá? Se você precisa jogar turno 1, e tá sendo bem comum agora por causa do Tempai, é ela que você vai fazer, porque você vai querer pegar uma das spells. Normalmente, ou é a rejeição, ou é a carruagem, que é a Counter Trap, né? Deixa eu só fazer aqui pra fechar as 3, dá-lhe, tá? É uma das duas que você vai querer pegar, tá? Os outros Gladiator Beast que a gente tem aqui no main deck são a Normal Summon, né? Que é o Darius, que quando esse card for invocado por invocação especial pelo efeito de um Gladiator Beast, né? Você pode escolher um monstro Gladiator Beast no seu cemitério e invocar por especial. Seus efeitos são negados e, além disso, é embaralhado no deck quando deixar o campo. Como a ideia do Darius é fazer a fusão de contato, ou um Link, ali na fim da Battle Phase, ou na Main Phase 2, isso daqui é pouco relevante, tá? No final da fase de batalha, se esse card batalhou, né? Aí é o que eu falei, o efeito que todos os Gladiator Beast vão ter, com exceção do Tigrezinho, é que você pode embaralhar no deck e invocar por invocação especial um monstro Gladiator Beast do seu deck, exceto o Darius, né? As outras duas Gladiator Beast Monsters que o Brian usa é o Vespasio, que ele vai ter, se não me engano, são dois efeitos, que no começo da etapa de dano, se o monstro Gladiator Beast batalhar, o monstro do oponente, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão. Então, algum Gladiator Beast seu declarou Battle, ele entra por especial, né? Enquanto você controlar esse card invocado por invocação especial, por efeito de um monstro B, essa Gladiadora, pode ser o dele mesmo, tá? Porque ele é um Gladiator Beast, né? Não precisa ser de outro Gladiator Beast. Todos os monstros que você controla ganham quindies de ataque. No final da fase de batalha, aí vem o efeito, que se esse card batalhou, você pode devolver ele pro deck e invocar um Gladiator Beast. E o último que ele usa é o Augustus, né? Que quando esse card for invocado por especial, pelo efeito de um Gladiator Beast, você pode invocar por invocação especial um Gladiator Beast da sua mão em posição de defesa, né? Também matéria pra fazer link, matéria pra fazer fusão de contato. No final da fase de batalha, se esse card atacou ou foi atacado, você pode baralhar ele no deck, invoca por invocação especial um monstro Gladiator Beast do seu deck, exceto ele mesmo. E a diferença é que ele atacou, né? É, que ele atacou ou foi atacado, né? É, os outros... Ele tem que batalhar, no caso dele, é se ele atacar ou for atacado, né? Aí, como eu disse, o Brian tá usando três cópias do Daí Inesperado, que é pra ser mais três cópias do Andal. Ele tá usando três do Retorno, que é um Monster Reborn das Gladiator Beast, né? Que você invoca por invocação especial um monstro besta gladiadora da sua mão ou do cemitério com um tipo diferente dos monstros que você controla e ele não pode ser destruído por batalha. Uma das plays de turno 1 que ele vai fazer é a rejeição, que seu oponente não pode escolher monstros com besta gladiadora que você controla como alvos de efeito de card, exceto durante a fase de batalha. Isso daqui é um pouco contraditório, tá? Eu sempre achei essa carta, esse primeiro efeito dessa carta, um pouco estranha. Porque ou ela protege em tudo, ou pelo menos protege durante a fase de batalha, que é o momento onde os Gladiator Beast vão trigar efeitos, né? Eu sempre achei meio estranho isso daqui, dela não proteger no momento que é onde o Gladiator Beast vai começar a trigar seus efeitos. Porque ela protege, exceto durante a fase de batalha. Então ela vai proteger na Draw, na Standby, na Main 1, na Main 2 e na End. Mas não protege na Battle. Eu sempre achei esse efeito dessa carta meio estranho. E se um ou mais monstros Gladiator Beast foram invocados por invocações, especial do seu deck, principal, exceto durante a etapa de dano. Você pode invocar por invocação especial e posição de defesa um monstro Gladiator Beast do seu deck com um tipo diferente dos monstros que você controla. Então ela também é uma forma de trazer bicho pro campo. Tem a União, que é a Quick Spell. Que durante a fase de batalha, embaralha no deck da sua mão, campo ou do cemitério as matérias de fusão que estiverem listadas em um monstro Gladiator Beast. E depois você invoca por invocação especial esse monstro de fusão do seu deck adicional e ignorando suas condições de invocação. Uma coisa que vale citar aqui, e que foi bom lendo essa spell aqui, é que nenhum monstro de fusão dos Gladiator Beasts, eles são proples Summon. O que isso quer dizer? Eles não são invocados devidamente. Todos eles vão ser invocados por especial. Então como eles são invocados por invocação por fusão de contato, eles não são invocados propriamente. E eles não são invocados nem pela spell de fusão de forma correta. Então no caso aqui o retorno, ele não pode trazer as fusões, tá? Muita atenção nisso, porque as fusões não foram devidamente feitas, tá? Tenha atenção nisso. Você só pode ativar uma dela por turno. E você não pode declarar ataques no turno e ativar esse card, exceto com o monstro Gladiator Beast, né? Então ela te loca em só dar dano com o Gladiator Beast. E a gente tem a Counter Trap, que quando o efeito de um monstro... Quando o efeito de um monstro... Quando o efeito de um monstro de efeito for ativado, enquanto você controlar um monstro com o Gladiator Beast, nega ativação e isso acontecer. Destrua, tá? E agora olhando o extra deck aqui, eu reparei que o Brian não tá usando uma das matérias de fusão dele, que é o Bestiari. Cadê? Faltou o Bestiari aqui, hein? O Bestiari é o passaralho aqui. Ou ele tá usando e eu que sou cego e não vi? Não, o Brian não colocou o Bestiari mesmo. Então fica a dica aí, caso alguém for usar esse deck, tá? Tem que ter o Bestiari nesse deck, tá? Porque o Guiezaros aqui, ele pede o Bestiari como fusão, como matéria de fusão. Agora que eu vi. Agora que eu vi. Vamos lá. Ele tá usando o Exedril, que ele pede só dois monstros Bestiariadoras, né? E ele é um monstro de efeito sem efeito, né? Porque o efeito dele é ser invocado por invocação especial, mas na prática ele é só um bichão pra bater 2.500. Tem o Guizaros, que eu acho que o Brian não faz esse deck. Eu acho que o Brian não faz esse deck porque ele tá sem o Bestiari. Mas quando ele é invocado, você pode escolher até dois cards no campo e destruir os alvos. E no final da fase de batalha, se esse card batalhou, você pode devolvê-lo para o deck adicional. Invocar por invocação especial dois monstros Bestiariadoras do seu deck, exceto o Bestiari, né? Ele tá usando dois do Heral Krinos, né? Que como o primeiro efeito é todos esses, eles poderem ser invocados por especial, só mandando as matérias acima pro cemitério, sem o uso da polivinização. E quando um card de magia e armadilha for ativado, efeito rápido, você pode descartar um card, negar ativação e se acontecer destruam, né? E essa carta tem que tacar a face pra cima no campo pra resolver. Isso daqui eram umas condições antigas que as cartas tinham, de, por exemplo, você dar isso daqui e tomar, sei lá, um Karma Cut, a carta ia resolver fora do campo, então ela não resolvia. É uma forma antiga de balancear as cartas, tá? Querendo ou não, os Gladiator Beast são antigos, tá? Se não me engano, eles são campeões mundiais... Eles são campeões mundiais, eu só lembro se são de 2007 ou 2009. Eu não lembro de qual que é o ano. Mas pra você ter noção de como essas cartas são antigas, né? Então era uma forma de balancear na época. Tem o Neurokios, que ele não pode ser destruído em batalha, e se este card atacar ou for atacado, seu oponente não pode ativar cards ou efeitos até o final da etapa de dano, né? E no final da fase de batalha, você volta ali pro extra deck e invoca por invocação especial dois outros Gladiators Beast do seu deck. Tem o Domador Editor, né? Que uma vez por turno, você pode invocar por invocação especial um monstro de fusão, Gladiator Beast do seu deck adicional, exceto ele mesmo, ignorando suas condições de invocação. Tá, deve ser por ele, então, que o Brian traz o Guizaros. Ok. Tá, e lendo uma carta que eu não conhecia, eu descobri. Provavelmente deve ser assim. Deve ter alguma linha de play aqui que ele vai fazer o Domador. vai dar o efeito pra trazer o Guizaros e poupar duas. E no final da fase de batalha, ele se embaralha e invoca um Gladiator Beast do deck. A última fusão que a gente tem aqui é o Dominiciano, que uma vez por turno, quando o seu oponente ativar um efeito de monstro, efeito rápido, você pode enegar a ativação e se acontecer, destrua. E aqui você não precisa descartar e ele não precisa tacar uma face pra cima no campo pra resolver, tá? E se ele batalhar, você devolve ele pro extra deck e invoca um monstro Gladiator Beast do seu deck. O resto do extra deck é que completa com Bagusca, botão de emergência, do Gales pra achar a jogada e a Polusa, que eu acho que se você vomitar muito bolso na mesa você consegue fazer uma Polusa. E no main deck só ficou faltando falar o Coelho de Socorro, né? Porque ele estando no campo, você bane ele por efeito, invoca por invocação especial dois monstros normais de nível 4 ou menos com o mesmo nome. Então é mais uma forma de trazer os dois andals, além das daes inesperados. E o resto é tech card e você coloca o que você estiver enfrentando, tá? Então esse é o main deck, bora dar uma olhadinha nos replays. E de novo, como eu falei, ficaram replays atrasados do mês passado, é, ficaram vídeos atrasados do mês passado. Esse é um deles, igual o Ragnar Raika da Roramim, igual foi o... o Floor Cardian do Rosenildo. Então esse daqui também é um vídeo do mês passado que o Brian jogou na Duelist Cup, tá? Por isso que vocês vão ver a mesinha do Duelist Cup. Não, não tá rolando Duelist Cup esse mês. É do mês passado. Então, de novo, se vocês verem uma cartinha a dois, se você tiver algum replay contra a Fire King, porque eu não olhei os replays ainda, as quais são, se tiver um Fire King dando dois Poplars, dando três... três kirins, é isso, tá? Porque é do mês passado na Duelist Cup. Mas agora sim, então, bora ver os replays. Então, deixei o follow lá no Brian, ele não deixou o código de amigo, isso daqui deve ser... pelo que ele fala, é uma conta secundária, igual tem a conta do Hero, que ele joga com uns decks não diferentes. Não foi no Bronze as partidas, tá? Fiquem tranquilos. Como eu falei, foram replays na Duelist Cup. Foram replays na Duelist Cup que ele pegou, tá? Então, agora sim, deixa eu follow nele lá e bora ver os replays. Bora lá pro nosso primeiro replay, que é contra um Dragon Maid. Então, vamos lá. Como eu falei, todos os replays estão na Duelist Cup, tá? Não são... Não teve Duelist Cup desse mês. É jogado no mês passado, tá? Pô, ele abriu com uma mão muito boa aqui, tá? E eu acho que a play aqui é até dois. Não, então ele vai ter que dar normal disso daqui. Então, ele começa de dar inesperado, né? Toma Maxi, mas ele tem Ashe pra responder. Isso aqui, acho que eu falei, né? Contra um Dragon Maid. É um deckzinho bem honesto ali contra, bem decente ali contra. Dá o dar inesperado, né? Esse inesperado traz o Andulus. Ah, aqui já achei o erro, né? É... É que ele comenta que ele fez uma jogadinha errada e foi isso daqui, porque ele não consegue dar o efeito do Coelho, né? Porque ele tributa, toma Ashe, e o Coelho tá morto aqui, né? Porque aí por invocação especial, até dois, né? Não é até dois, né? Então ele linka pra dois, faz o Pantera, o Pantera vai dar efeito, porque ele pede um monstro, dois monstros incluindo um monstro a gladiadora, pega a spell que revive, traz o Andalus, o Andal, né? Dá o segundo efeito, volta ela, traz o Augustus, o Augustus é feito, invoca e passa com uma polusa secona aqui, né? E qual que era a play aqui? Naquela mão que ele tinha, era pra ele ter dado, tá inesperado, trazendo o Andal, normal do segundo Andal, especial do Tiger, né? Porque o Tiger dava efeito, se tributava, voltava e trazia alguém, né? E aí ele conseguia jogar, porque ele conseguia pegar a... fazer o Link 2 e tudo mais, e ele guardava esse Rescue Rabbit na mão, né? Porque agora, que é o caso, por exemplo, ele teria os dois Andals pra trazer de dentro do deck via esse Rescue Rabbit, tá? Eu acho que dava pra ter passado uma mesinha um pouquinho mais cheia, no caso, tipo, a polusa e mais alguma coisa, tá? O componente só acertou uma carta, passou, ele comprou o Andal de novo, sempre punido, Link comprou pra dois, fez outra Pantera, e aqui não tem muito o que fazer, porque senão ia ficar aquela guerra de bate-volta, 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 né? Ele deu um All-In aqui pra arriscar, efeito, trouxe o Augustus, deu o efeito da Pantera, tributou o Augustus, trouxe o Cavalo, o Cavalo da efeito traz o Andal, e faz a fusão de... não, fez o Link 2, fez o Dragacis, deu o Battle Phase, aqui ele desligou tudo até o final do Damage Step, bateu, bateu, no fim da Damage ele traz dois, traz o Augustus e o... o Vespaccio, faz o Link, e aqui é o que eu falei, ó, ele faz o Domador, né, pro Domador invocar qualquer um, ele traz o Dominiciano, e aí o Dominiciano é um Negate de Spell de Monstro, né, um Negate de Monstro no campo. O componente dá Normal Summon, dá Cozinheira, ele nega, toma a Descanso, eu não lembro o que que a Descanso faz, eu realmente não lembro o que que a Descanso faz, mas ela volta pra mão, e adiciona outra, só que ela vai tá negada igual, né, porque ali nega sem dar alvo, então, mesmo perdendo o alvo não adianta nada, voltou pra mão, descartou, entrou pro especial, deu Battle Phase, no começo da Battle ele troca, traz a versão um dragão grandão, deu Battle, ela não pode ser destruída, o oponente ficou puto e só quitou. Mas legal, bom replay, é que nem ele mesmo falou, né, ele fez uma displayzinha ali no começo, não custou a partida, mas ele poderia ter passado com um pouquinho mais de carta, né, um pouquinho mais de interação. Bora lá pro... Oi? Tá, agora sim tá gravando, bora lá pro nosso segundo replay, que é contra um... Eu perdi aqui contra o que que era, eu perdi aqui... Peraí que eu me perdi aqui, peraí que eu já vejo contra o que que era, é contra um... Flanderize, um Flanderize, eu demorei pra ver porque eu realmente perdi a mensagem aqui que eu uso de guia, mas é contra um Flanderize... Pô, que vai fazer full combo, né, aqui o Brian vai ter que jogar em volta do nosso queridíssimo Pem-Pem, né. Fez só a jogada, trouxe o Pem-Pem, vai adicionar, a Rubina volta pra mão pra ter jogada no turno do Brian. Então vai, volta pra mão, pega a Trap. E passou com o campo ainda, tá, porque que não deu o efeito do campo, invocou, pegou alguém, enfim, né. O Brian comprou a rejeição, ele vai ter que dar essa rejeição, vai dar um dá inesperado, trouxe o Andal, que vai invocar o Vespacio, o oponente aqui vai começar a dar os efeitos, dar a Rubina, vamos adiantar aqui, né. A Rubina pega o Egan, o Egan entra, traz o Apex, o Apex vem de Negate, ok, né. Aí ele vai buscar todo mundo, além da Tordina voltar pra mão, né. Só que isso aqui só protege de alvo, não protege de efeito, né. Então, ele vai ser bucado, buca a buca, dá a outra rejeição, ele dá um Apex negando, e eu acho que o Brian fez isso aqui proposital pra, pra beitar, né. Fiz proposital pra retorno passar, invoca o Augustus, faz a fusão de contato, né, porque não depende, fusão de contato não depende de ter o bicho face up, e aqui tá respondido o mesmo que eu falei no profile, ele usa o domador pra trazer o Gizarus. O Gizarus entra, vai mesmo em posição defesa destruir as duas cartas, vai destruir o campo e o Pem-Pem, ele linka pra dois, faz a Pantera, Pantera vai dar efeito, vai tomar um Imperme, que caralho, por que que o cara não setou esse Imperme, maluco, tá cabeça? Pantera toma esse Imperme, o Brian dá 800 de dano e passa, né, é. Setou a Khaled antes da Battle, porque não temos menos de Venomate nessa, nessa partida. Só que aqui o Brian sabe o que o oponente tem na mão, né, porque ele sabe da... ele sabe... por que que esse cara não tá revivendo esse Iglin aqui? Mas enfim, ele sabe da Robina e do Apex, né, porque o maluco aqui não tá revivendo essa... esse Iglin nem a pau, né, agora ele lembra o que o Iglin não existe, dá efeito, toma um Khaled no Pem-Pem, aí o Stru não resolve e o oponente fica meio estranho ali, porque ele não tira nem a Pantera agora com 800 de ataque, né, ele não vai tirar nem a Pantera com 800 de ataque. Seta mais uma, passa, esse set é desconhecido, porque o Brian não viu ele buscando, dá o efeito da Pantera, volta pra dentro do deck, traz o Augustus, a Spell dá efeito, volta pra dentro do deck, traz o Domador, Domador vai dar efeito, vai trazer o que nega a Spell Trap, linka pra dois, faz outra Pantera, pra Pantera dar o primeiro efeito de novo, adiciona a retorno e o oponente quita porque aqui ele tomava o TK, ok. Bora lá pro nosso último replay que é contra um Blue Eyes, infelizmente é contra um Blue Eyes, e o Brian falou que o oponente setou quatro, ficou tiltado porque não conseguiu jogar e se render. então vamos dar uma olhadinha. Ah, literalmente ele se usou quatro incluindo um monstro, né, incluindo um monstrinho. Ele começa dando as duas rejeições da Normal, feito o Special do Tigre, entra o... peraí, peraí, ele deu o Special do Tigre, tomou um anel no Tigre, só que ele tinha o espaço, bateu, era uma pedra, ok. Por que o componente que é totem no Blue Eyes? Dá efeito do Vespacio, traz o Augustus, efeito, traz o outro Vespacio, ah, ele vai tomar o, ele vai tomar o negate de monstro, tá, ele vai tomar o Dominiciano, toma o negate de monstro, não vai conseguir fazer o... não vai conseguir trazer o Blue Eyes, vai tiltar e só vai quitar, né, porque ele volta o... o Guardiator Beast, dá efeito, traz o Kinect Spire Trap, dá efeito da Pantera, volta, traz o Cavalo, Cavalo traz o Andal, linca pra... caralho, fez um Exceed, fez o Dugares, descartou, comprou, descarta a outra rejeição, aqui ele toma o negate do Dominiciano, e provavelmente o oponente que tá aqui, né, provavelmente o oponente que tá aqui, não, ele tentou jogar, é o normal da menina, e aquele que tô aqui, mas esse replay foi legal, tá, essa sequência aqui na main 2 foi bem legal, então é isso, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva, cola no Discord que tem na descrição, considera virar membro, não esquece de participar do torneio aqui do canal, da Crawl Rage Cup, né, da nossa queridíssima, da nossa queridíssima KR Cup, então é isso, espero que vocês tenham gostado, como eu disse, é um deckzão que vai receber suporte no futuro, tá, se não me engano, sai agora, no fim do ano, não, sai agora em Suda, né, sai agora em, no final do mês aqui de outubro lá no Japão, deve tá chegando no Master Duo daqui uns 6, 7 meses, tá, então ali pro meio do ano que vem, deve estar chegando, muda o patamar do deck? Não muda, melhora o deck, mas não muda, mas é um deckzinho divertido, que dá pra jogar, sendo um pouquinho mais barato, dá pra tirar algumas URs aqui, e eu acho que a maioria das cartas aqui é tudo de Legacy Pack, então você deve ter a maioria das cartas, tá, vai de gosto, eu acho que é mais um deckzão pra brincar, quem sabe no ano que vem, com suportes novos, né, em jogo, não só lendo, as cartas mudam exatamente muito o patamar do deck, e ele fica extremamente bom, tá, mas fica aí, é bom ter esse vídeo no canal, pra preparar já pro ano que vem, tá bom? Então é isso meus queridos, valeu, aquele abraço, e até a próxima. Tchau.